Olá meus nobres, meus irmãos adefenses, a paz do Senhor Jesus Meus queridos, nós estamos aqui na ADEF de Benavente Isso mesmo, aqui nas obras ADEF Benavente Já estamos preparando aqui já para a pintura, né? Estamos terminando o serviço de massa Terminando o emassamento aqui, ó Está aí os nossos obreiros trabalhando E pessoal, já estamos congregando Eu vou mostrar para vocês aqui Aqui está de lado as cadeiras Estamos congregando já aqui E não podemos parar, a obra de Deus não pode parar E certamente nós devemos lutar Lutar para que possamos dar a continuidade e o trabalho do Senhor Aqui está o nosso Diaco Nélio Olá Diaco Nélio Olá Paz do Senhor Matrudos Estamos aí, só avançando Como é que está as obras aí, meu querido? Termina esse final de semana ou não termina? Tem que terminar, né? Pelo menos uma parte aí tem que ficar pronto Muito bem Nós queremos ver se a gente consegue concluir aqui uma parte Já esse final de semana Vamos ver se a gente consegue concluir essa parede aí Que é a parede da divisória do templo, né? Está aqui algumas irmãs saindo Eu vou mostrar para vocês Estão correndo, vai buscar o lanche Vai buscar o lanche, né? Pastor Norma Só acreditamos, né? O meu cooperador É isso aí É mãos à obra, não podemos parar Certamente, muito em breve estaremos aqui inaugurando Aqui a DEF Benavente Já estamos congregando, como dissemos os irmãos É afastar as cadeiras Como vocês estão vendo aí Estamos aqui com mais as outras cadeiras aqui Né? Ali acumuladas Mas muito em breve Muito em breve Esse final de semana Nós É... Queremos já pintar tudo Se Deus permitir Já vamos pintar lá no fundo o púlpito Está vendo? Ainda está aberto Vamos estar concluindo Vou mostrar para vocês aqui também Né? Um videozinho bem curtinho Vou mostrar para vocês aqui a entrada Né? Aqui Pá, pá, pá Vocês Muito bem Aqui Eu vou mostrar para vocês aqui É... Aqui a entrada Né? Vocês conhecerem aqui Hum... A entrada da DEF Está aí os irmãos lá trabalhando Né? Está aqui esse hall de entrada Nós ainda estamos fazendo aqui Algumas obras Esse lado de cá Está vendo? São duas partes Né? Nós dividimos a parede É para dividir Como o local aqui é muito grande Então nós fizemos aqui Né? Olha aí Essa aqui é a outra parte Ali estão as casas de banho E nós estamos É... Procurando fazer aqui o máximo Né? É... Para deixar aqui um templo Bem arrumadinho aqui Na cidade de Benavente Eu quero pedir aos meus queridos irmãos Para que venham Estar orando Né? Ore pela obra Pela DEF Benavente Ore... Ore pelos nossos obreiros aqui O pastor André Luiz Né? E também os demais obreiros aqui Porque a obra de Deus é assim É com muita luta Portugal Estamos aí entrando novamente Em outro estado De calamidade E tudo tem sido muito difícil Mas nós não podemos parar Não podemos parar Então vamos manter em oração Vamos manter buscando a Deus É... Os pastores, a defensa Os nossos obreiros que estão orando Vamos manter em oração Vamos manter firmes Porque certamente o nosso Deus Nos dará a vitória completamente Né? Certa A vitória certa do nome de Jesus É orar E ao mesmo tempo também agir Porque a oração Ela funciona com a ação Tá bem? Um grande abraço Aos meus nobres, a defensa Aos pastores e superintendentes Aos copastores A todos os membros da Def Onde quer que vocês estejam Eu quero deixar aqui O abraço presidencial Para todos vocês Deus abençoe Fiquem todos na paz Fiquem todos com Deus